Bom dia, doutora. Alô, alô. A gente teve um evento. Bom dia. Bom dia. A gente não está no ar, não, né? Ainda não. Acho que ainda não, né? Espero que não. Isso é sempre um perigo. É verdade. Antes a gente estava num seminário no escritório Silva Neto. Estava lá uma juíza federal com a minha colega no banco. Cláudia Valéria, não sei se conhece. Não. E aí um monte de gente foi pra lá Inscreva-se no guards do globo. E aí um de gente foi pra lá Legenda Adriana Zanotto 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 Texto em fundo branco Legenda Adriana Zanotto 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 E eu estive lá Legenda Adriana Zanotto 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 E a pergunta Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto